Por que não dizes? Fala com sinceridade Mas não faltas à verdade Nem tenhas pena de mim E podes querer Que mentiras não te lerem Porque se fores sincero Deve ser melhor assim Por que não dizes? Uma verdadeira razão Mais falta de ilusão Do que sofrer lentamente Por que não dizes? Se findou o teu amor Para não andar minha dor Na boca de toda a gente Por que não dizes? Neste meu triste pena De viver sempre encanada Por que não dizes? A verdadeira razão Por que não dizes? Se findou o teu amor Para não andar minha dor Na boca de toda a gente